Obrigado, Sr. Presidente. Do que tratamos hoje é do aprofundamento do perverso e ineficaz instrumento da compra e venda do direito a poluir, alargando o comércio de licença de emissões a um maior número de setores. Alarga-se o escopo, incrementam-se exigências sobre Estados, impõe-se um caminho que contribuirá para o agravamento de desigualdades e assimetrias, para fenómenos de concentração económica e produtiva e que passa aos povos e aos trabalhadores a fatura dos lucros e interesses económicos de alguns. Tanto assim é que criam agora um fundo de mitigação do impacto deste caminho sobre as pessoas, um fundo dito social e climático que, ademais de insuficiente e com um leque reduzido de beneficiários, penaliza singularmente Portugal, discriminando de forma injustificada um país da coesão. Portanto, já o dissemos, voltamos a afirmar, os problemas ambientais da atualidade exigem uma abordagem normativa por oposição a instrumentos de mercado que fixe objetivos de redução de acordo com critérios justos e eficazes, de acordo com o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. Obrigado.